Chão, que mergulho de Luizinho, que eu imagino! Segundo, três! Minha vez da batida, eu tô falando de ninguém Chira com o dia, com o policia Liga, liga Vem meu rádio, em meu rádio E eu não quero que eu peguei Vem meu rádio, em meu rádio Eu não quero que eu peguei Som do momento! R eh! I'm singing for you N zob jHam Isso é um rapido, ladrão-fuguês... www.xgcm полностью.ulos iI chiam I'm in my voice Cause of my voice Então I'm playing for three days I'm feeling 40 more . A CIDADE NO BRASIL 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 Comexi aqui Avesada Por favor Avesada Abaixada Baby I'm gonna play Baby i'm gonna play Baby I'm gonna play Baby I'm gonna play Baby come in Baby I'm gonna play Baby I'm gonna play Baby I'm gonna play Qualidade, qualidade Pega em Tavaraty Colando o DJ, gira a ponte O que pode se esperar? Pega em Tavaraty Qualidade, qualidade Pega em Tavaraty Só o começo Nicole Viva O negócio é o seguinte Então toque ai, vamos dar show Vamos lá! Amém. 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 N раза Amém. 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 Oh! Ari! Levantou pro papo nosso! Uhull! Baby! Sassão chega através! S dafür é! Roy! Yeah, baby! Chegando você, volte, ou considerado na circunstância Megarita Marti, no comando do DJ Chegando você, volte, ou considerado Vamos lá Vamos lá, Cristo Cadê você? Pegarita Marti, qualidade Vem, minha sessinha Vem, minha sessinha Vem, minha sessinha Pegarita Marti, qualidade Qualidade Aguardem o melhor da fumaça